Música Sessa Itália, entrega a Fini Indigofera, Agricultor Sira e Aposto Administrativo Loro, Município de Lautenho. A Fuenco Lietajara e Aposto Administrativo Loro, Município de Lautenho, Presidente de Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, entrega a Fini Indigofera, Agricultor Sira e Aposto Administrativo Loro, Município de Lautenho. Lune, diusifini refere bela kuda ai horis ba animal Sira, nebe durante ne, Comunidade Hakiak. Nen finene, oin, finene, nebe haang pakan bakarau, nebe depo, atu hialurune saicentro, oinne, kal total, amutuk 50 mil arbres, 50 ribu pohon, nebe atu komeceane, e depo is bela lastraba munisipu selu. Perkei tak kira kakirkan animal, masa hang animal lain, itatak kia kocera. Anto, hialurune, oin te declara saicentro, pa procesamento hang animal, nebe si Indigofera te entregane, pa repu is bela produs, e repu is lo rumo bele, alastraba munisipu selu. Itak koko lukene, oinne, itafo, ianine finene ba 50 mil arbres, lima pulu ribu pohon. Autorario local agradece ba po isi, Kamra Comercio Industria Timor-Leste, tamabele tulo nsira, atu hakiak animal hodiak. Hawa noin, ne diaktivis, tamabele, prurus fiini nene ba, ay uansirne, itse iku nga, fahe ba, itanea, agrikultor, sinabike hakiak animal, ne. Tamba durantean animal, ne sai probleem abot, pa agrikultor, hatu, tamba karau husi, tamba ne, kauza husi, hahan laiha, itala kudar la perparanine hang. Anto, ita tingk husi karau ne, itala don kontrola dia, karau, ni ba istra kutu falemane pelanta saun sirne. Apoi ufini referenudarmos kontribusang setor priva dunian ba umenta produusang iha area pekuaria iha relarang. Adairito Simenes, ZMN.